Aí Tufão, passa para dobras, para regular, para o motorista não passar perto dessa curva aqui ó, na cabeça do túnel aqui ó, se passar na beirada ele vai cair por lá dentro tá, tá muito perigoso, a desezar, e o rio tá próximo aqui ó, tá próximo ao rio.